A primeira e histórica mobilização promovida pelas redes sociais do Brasil é o fato político mais importante desse início de século. Estamos diante de uma verdadeira revolução e meu desejo sincero é que ela frutifique, despertando milhares de jovens a deixar o conforto do lar e lutar por princípios e objetivos que lhe interessem diretamente, como o combate à corrupção, à defesa da ética e uma verdadeira reforma política, que livre este país daqueles que não têm decência para exercer atividade pública. Espero, senhor presidente, que todos participem das manifestações nesta terça-feira, 19 de setembro, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e no feriado do dia 12 de outubro vindouro, sendo que este ato será um ato desencadeado em todo o país. Que todos permaneçam independentes, sem permitir a participação oportunista de partidos políticos, centrais sindicais, organizações sociais e ONGs comprometidas com o governo federal, comprometidas com interesses inconfessáveis. Estejam os alertas e confiantes, pois isso é apenas o começo. O combate, senhor presidente, à corrupção, ele tem sido realizado no Brasil de forma tímida, de forma acanhada. Aqui foi feita uma verdadeira frente a favor da faxina, uma faxina que a presidente Dilma tem enormes dificuldades de dar continuidade, de dar manutenção, de dar um caráter permanente, porque se sabe que cada ministro desse foi um ministro composto, integrou a equipe, na base daquela política do Toma Lá e da Cá, que ela contestou na entrevista do Fantástico, a semana passada, mas na realidade é isso. Uma reforma política, inclusive, iria, se não evitar, mas reduzir esse expediente do Toma Lá e da Cá, porque poderia acabar com as legendas de aluguel, poderia acabar com aquelas legendas imorais que vêm para cá para fazer negócios. Então, senhor presidente, esse movimento das redes sociais no Brasil foi, sem nenhuma dúvida, o fato mais importante que eu presenciei aqui nessa...